Sem acréscimos. Muito obrigado, presidente. Queria homenagear a todos que compõem esse esforço pluripartidário, a deputada Benedita, presidente da Comissão de Cultura, a Jandira Vegari, pela grandeza e pela lembrança do gênio brasileiro, Aldir Blanc. Quero homenagear artistas paraenses que partiram recentemente, a grande poeta Olga Savary, o escritor Luiz Macluff, que lançou uma obra contando a história do atual presidente da República, Cláudio Cardoso, nosso poeta, romancista, declamador paraense, e por fim homenagear a dona Graça, Graciete Castro, que por 62 anos, mandou viva a tradição da quadrilha junina, rainha da juventude, uma liderança popular, uma artista popular, e são os 5 milhões de artistas e produtores culturais que serão beneficiados, especialmente os artistas populares. Viva a cultura brasileira. Obrigado. Presidente, só registrar que é aniversário do deputado Edmilson hoje, parabéns a ele. Deputado Edmilson, parabéns. Muita felicidade, muita saúde, e que em breve estejamos juntos para comemorar o seu aniversário, e o meu também, que é daqui a alguns dias. Obrigado. Obrigado.